Bom dia a todos, a toda espiritualidade presente. Eles são invisíveis, mas preenchem o nosso coração de uma sensação de bem-estar muito grande. Hoje nós vamos falar sobre as cartas de Cristo, das páginas 43 a 46, sobre uma visão global que Jesus teve após o seu batismo. O batismo, segundo Jesus nos informa nas cartas de Cristo, conosco desde 2010, ele nos informa que realmente o seu batismo aconteceu. E naquele dia, há tantos milênios atrás, Jesus foi realmente batizado por João Batista. E ao fim da cerimônia do batismo, ele conta em seu livro que ele saiu cambaleante das águas e foi entrando no deserto. Caminhou, caminhou e chegou até as montanhas, as colinas e ali o seu espírito foi elevado. Ele teve uma visão, ele teve uma percepção consciente, uma visão divina que lhe permitiu ver a verdade com relação à nossa vida, em relação à existência de tudo e de todos. E naquele momento, ele compreendeu com muito mais clareza que o poder criativo, todas as vezes que for mencionado o poder criativo, nós estaremos falando de Deus, que era, que é, continua sendo a fonte de toda a atividade inteligente do universo. E Jesus percebeu naquele instante, que se o homem, ele possui inteligência, é porque nós nem percebemos, mas nós extraímos essa inteligência da fonte universal de todo o ser. E ali, naquela visão divina, o seu espírito entrou em sintonia com as leis invariáveis que governam toda a nossa existência, que não percebemos, mas que são partes da vida. E não sei se vocês já repararam, as leis de Deus nunca são questionadas, porque é o poder criativo inteligente se manifestando no universo através de leis. E hoje nós vamos aprender sobre nove leis que Jesus teve a oportunidade de aprender com Deus através de sua percepção consciente. Nós vamos falar sobre a lei de crescimento, de alimentação, de nutrição, de cura, de proteção, de trabalho, de sobrevivência, a lei do ritmo e a lei da ordem. Primeiramente, vamos falando sobre alimentação e nutrição. Então, a alimentação nós nem percebemos, mas é um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, mas que foge, porque nós somos filhos ingratos, foge da nossa consideração. Mas o alimento, ele é fornecido a todos os seres vivos da natureza e é o que promove a nós saúde e bem-estar. Reparem que maravilhoso. Quando todas as pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe. Eu simplesmente achei esse ensinamento tão divino. O leitinho já está dentro da mãe. E horas depois do nascimento, de qualquer criatura, o leitinho desce. E é um princípio maravilhoso da existência, que ninguém pode negar. Reparem que a nossa ciência não explica essa função que assegura a sobrevivência de homens e animais. Atualmente, com o avanço da humanidade, pode ser compreendida, mas não o porquê. Por que o leite já está dentro da mãe? Ninguém explica a mola mestra dessa função. Depois, em sua visão global, Jesus aprendeu sobre a cura. Também, a cura é um processo de aperfeiçoamento natural que acontece assegurando o nosso conforto individual. E também, até hoje, a ciência não consegue explicar como nos corpos acontece a atividade da cura. Nós cortamos um dedo ou alguma parte do nosso corpo. Dias depois, inexplicavelmente, esse ferimento fecha. É a cura proporcionada por Deus a todos nós. E a proteção? A proteção é algo simplesmente maravilhoso. É uma das características integrais do poder de Deus criativo. E tudo o que nos parece ser sua atividade milagrosa no mundo é dirigida à nossa proteção. Reparem que os livros de medicina atualizados, eles descrevem os vários sistemas protetores do nosso corpo. Mas Jesus, em arrebatamento, ele viu como funciona a proteção divina inteligente da seguinte maneira. Deus nos criou homens e animais. E para cada espécie, de acordo com sua necessidade, ele deu para os animais o fornecimento de pelos. Para outros, o fornecimento de plumas, que serve para os aquecer no frio e os abrigando do calor. Em nós, vamos olhar para os nossos dedos. Como Deus é maravilhoso. Nas delicadas terminações dos nossos dedos, Deus nos deu a proteção de unhas para nós e de cascos para os animais. As nossas sobrancelhas, para que servem as sobrancelhas? Elas protegem os nossos olhos do suor e os cílios servem para afastar a poeira do ambiente. E os animais, lá na floresta, que são infestados por moscas e insetos, esses animais foram agraciados com a cauda. Reparem com a cauda, para que eles se livrem dos insetos mais rapidamente. Quanto amor e cuidado, Deus se expressou nos pequenos detalhes, que, para nós, caem de nós, parecem insignificantes, mas que possuem repercussões profundas para o conforto de todo o ser vivo. Concluímos que somos muito felizes e abençoados por nascerem uma vida tão maravilhosamente suprida. Depois, Jesus teve a visão sobre o trabalho. O trabalho é muito importante para preencher nossas horas, nossa vida terrena. E Deus sempre trabalhou por nós, por meio de nós, impulsionado pela força do amor. E essa revelação cósmica sobre o trabalho encheu o coração de Jesus de muita alegria e admiração. Jesus considerou como ponto culminante da sua iluminação e visão global da verdade com relação à fonte de todo o seu ser. Então, Jesus havia visto a realidade dos corpos físicos, homens e animais. A composição dos corpos, o trabalho incessante das células que trabalham em espírito de cooperação para produzir os vários componentes do nosso corpo, desde os ossos até os cabelos. Deus concluiu que Deus é ativo na criação. Ele mantém a ordem, a harmonia, a produtividade diária. E Deus não se iguala pelo homem em nenhum tempo e em nenhum lugar. Depois, Jesus foi orientado por Deus sobre a sobrevivência. Que também é uma característica natural de Deus Pai Criador. E em todos os casos, a mais maravilhosa provisão foi feita por Deus. Para que todos nós, na Terra, cresçamos, sejamos curados dos nossos ferimentos e doenças. Que sejamos alimentados, mantendo o nosso corpo saudável, para que nós possamos procriar a nossa própria espécie, assegurando a sobrevivência por sobre a Terra. Quando Jesus nos orientou sobre o Sol, a Lua e as estrelas, eu fiquei muito comovida. Repare, elas têm ficado em seus lugares durante milênios. Para nós, quando olhamos para o céu, elas não saem de seus lugares. Mas Jesus nos orienta que elas possuem seus próprios caminhos de movimento. Olha que interessante. E esse fenômeno faz parte do grande esquema da criação divina. E o nosso mundo, a Terra, ainda existem milhares de pessoas que pensam que só aqui possa ter vida inteligente. Mas, segundo Jesus, a Terra é apenas uma sombra e imagem dos mundos. Tantos mundos se estendem além do nosso mundo visível. Finalmente, Jesus nos orienta sobre a lei do ritmo. Muito interessante. A lei do ritmo é responsável pela agricultura. Nós sequer paramos para pensar, mas existe um ritmo operando no mundo, que são as estações de florescimento e germinação da vida. São as estações de maturação e colheita na produção de sementes, garantindo a vida vegetal. E o mais interessante é que o Sol e a Lua se expressam dentro desse universo, influenciando as fêmeas de todos os seres vivos. Nós sabemos que uma gestação humana demora de nove a dez luas para acontecer. Então, o Sol e a Lua são responsáveis pela lei do ritmo. Finalmente, Jesus nos orienta, em sua visão cósmica, sobre a lei e a ordem. Nos informando que tudo no universo funciona na constante lei e ordem. Então, em sua visão, ele observou a determinação inteligente de Deus Pai Criador. E sua preocupação constante com todos os seres vivos da natureza. E Jesus se emocionou. Naquele instante, ele soube que ele era um com tudo isto, com tudo o que o rodeava, com o céu e as estrelas. Portanto, vamos nos conscientizando. Que Deus Pai trabalhe. Vamos aumentar a nossa fé. Deus trabalha constantemente, criando beleza e conforto para o bem da humanidade. inspirando a nós todos, com novas percepções e entendimentos. Mas como nós vamos fazer com a nossa própria mente? E Jesus nos orienta que, à medida em que nós vamos revoluindo, vamos nos interessando pelo nosso ser espiritual, automaticamente vai diminuindo em nós o egoísmo, o ego destruidor. Mais para a frente, Jesus vai nos orientar com muita precisão sobre o ego positivo e o ego negativo. Para que nós possamos compreender com maior intensidade a criação divina, Deus e suas leis. O que vai acontecer conosco, com conhecimentos universais, preenchendo nossa mente, nós vamos interagindo cada vez mais com a natureza. e no futuro, que para cada um é um tempo. Com um potencial mental mais elevado, nós vamos sentir, porque melhoramos, melhoramos em espírito. E aí, sentiremos que agora, nós somos unos com o grande poder criativo do universo. E já não é sem tempo. O tempo urge para todos nós. Nossa Terra, tão linda, está passando por um momento cíclico. Está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, no futuro, bem próximo, só reencarnarão na Terra as pessoas que brotaram o amor no coração. A simplicidade, o dever, a humildade, a consciência de que nós somos todos irmãos, criados por Deus, num planeta governado por Jesus, nosso Salvador e Mestre. Que assim seja.